O que é o XBOX Series X? Mas em relação ao sistema da XBOX Series S ou Series X, se vocês têm noção se estão a desligar corretamente a vossa consola, porque infelizmente muitas pessoas não estão a desligar a consola corretamente e poderão vi-la a queimar num tempo futuro, principalmente aquelas pessoas que desligam a consola e têm por hábito desligar a ficha. E é isto que eu vou voltar a falar e que eu acho que por parte da Microsoft devia ter isto de forma mais perceptível, coisa que não tem. Por isso, é este o vídeo que vos trago hoje. Já sabes, que é lá que se é maravilhoso, se quer partilhar com os teus amigos e bora lá então para o vídeo, ok? Então é assim pessoal, eu acho que um utilizador como eu que sempre teve PS e continua a ter PS, mas que depois adquiriu uma XBOX, tem um defeito, um erro. Porque assim, se vocês bem se lembram, se vocês ficarem a carregar prolongamento no símbolo PS na consola, aqui não foge muito à regra e aparece aqui uma situação que te diz desligar a consola. E também na Playstation aparece. O que acontece na Playstation é o seguinte, tu tens outra função que é suspender e o desligar, tu tens duas formas de desligar a consola na Playstation, seja ela qual for. E tu tens duas formas de desligar e tu tens duas formas de desligar a ficha de eletricidade ou então suspender a consola. E o que é para que serve suspender a consola? Suspender a consola serve simplesmente para poderes carregar comandos, poderes fazer atualizações, a consola que faça atualizações, por exemplo, se jogas ou até se tu tiveres a puxar um jogo, o jogo ficar em background a estar a puxar. Aqui na XBOX acontece exatamente a mesma coisa. Então é assim, infelizmente este desligar a consola, que aqui aparece, não é o verdadeiro desligar a consola total. E eu vou-te mostrar como tu podes desligar a consola total. Se tu carregares aqui e desligar a consola, a consola vai-te desligar e tu vais chegar na tua. Ok, a consola está desligada e vais desligar a ficha. Por uma questão de segurança, as pessoas têm tendência e as próprias marcas aconselham a desligar a ficha da eletricidade. Bah, por uma questão de segurança, uma trovoada, uma carga de energia, pode sempre queimar alguma coisa, algum componente na consola. É sempre melhor fazer isso, ou então se tens, como eu por exemplo aqui também tenho, com uma ficha que tens um botão ON e OFF e não precisa estar a desligar a ficha. Desligas na própria ficha e muitas vezes, e essas fichas também podem ter um fusível. Caso que tu te extraias e haja um aumento de corrente, vai-te queimar o fusível, mas de fazer de forma que não chegue essa energia às consolas. A verdade é que é assim, aqui não, tu não desligas a consola, na Xbox, mas sim, suspendes a consola. E para desligar a consola realmente desta consola, geral, modo de pensão e arranque, e depois aqui tu tens encerramento total. E o que é que confuso tu aqui, se clicares em encerramento total, depois da consola desligar, depois da luzinha do ícone da Xbox desligar, tu estás seguro e que podes tirar a ficha da eletricidade e não vais, de forma alguma, nunca estragar a tua consola. O que eu não consigo perceber neste software desta consola, é porque é que temos aqui modo de suspensão e arranque, se nós quando chegarmos aqui, não temos nenhuma função de desligar a consola e que simplifique que ok, estamos a suspender a consola. Por isso este sistema falha muito, porque se nós carregámos aqui, nós temos aqui, desligar a consola, temos o logotipo que toda a gente conhece, que está nos ecrãs, olha, por exemplo, este ecrã da Samsung tem este logotipo que é desligar. E tu ficas convencido que estás a desligar, mas na prática tu não estás a desligar. E se tu reparas aqui, tens o mesmo símbolo, desligar o comando. Mas sim, tu aqui estás a desligar o comando. Eu acho que não faz muito sentido isto aqui em relação à Xbox, acho que eles deviam dar uma afinaçãozinha a este menu e ser um bocadinho perceptível, porque de facto há muitas pessoas aí, e este vídeo mais uma vez quer realçar a essas pessoas, que eu não as vou chamar de distraídas, porque eu também já cometi este erro no início, quando eu comprei esta consola, mas que seja uma forma de alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque amanhã tu queres, ligas a ficha à consola e a tua consola não liga e tu não percebes o porquê que é que a tua consola não liga e depois veio-se a descobrir que tu andavas a desligar a consola de forma errada e sempre a desligar da ficha e aquilo, percebe, mais tarde ou mais cedo vais queimar qualquer coisa da consola, vais ter um prejuízo na consola. E eu acho que a Microsoft aqui, sinceramente, deveria fazer alguma coisa, deveria ser mais perceptível. Esta função poderia aparecer sim senhor, não digo não, mas poderia até aparecer duas funções, desligar completamente, encerramento completamente ou desligar, mas de forma suspenso. E infelizmente não está feito. E há outra coisa também que eu me queria esquecer, tu também quando desligas a consola por este, desta forma também ativas o Kiko Resume. Por exemplo, imagina que tu sais do jogo e fazes o Kiko Resume, estão a ver, e desligares para aqui. Desde que tu não desligues a ficha da consola, tu quando desligares a consola, ela vai ser mais rápida do que o normal, não te vai pedir o login ou não te vai logo para o ícone e ela entra onde estava, estão a ver. E isso lá está, faz parte do Kiko Resume, que é um sistema que está muito afixo na consola, mas que a própria Playstation também sim que tem. Só que assim, acho que não é muito acessível e eu acho que muitas pessoas desse lado estão a cometer este mesmo erro. Por isso fica aqui o alerta, espero que vocês tenham gostado. Já sabes que é like sim, maravilhoso, subscribe, e para aí, vemos por aí, o que é mais? Adiós.